Esse show diário Por realizar Esse ato louco, operário De estar no ar Esse sonho inteiro Vale o que custar Leva minha alma primeiro Depois meu olhar Feito um feitiço Feito um capricho Que me faz amar demais Faz mudar a linha Da vida que eu tinha Sempre, sempre, sempre mais Feito um feitiço Feito um capricho Que me faz amar demais Vai viver agora De dentro pra fora Sempre, sempre, sempre mais Sempre mais, sempre mais Esse show diário De me escancarar De abrir cortinas Em cenários De me apresentar De dançar nos nervos De falar com as mãos De encontrar sentido Do governo Ou cantar em vão Feito um feitiço Feito um capricho Que me faz Que me faz amar demais Sempre mais Sempre mais Sempre mais Sempre mais Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre mais Sempre, sempre, sempre Sempre mais Sempre mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto